Pega esse inhoquinho de mandioquinha e aveia recheadinha de gorgonzola, com rúcula, molhinho, receita dela, minha namorada. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E menina, hoje eu tô numa cozinha chique, que eu ganhei um negócio de blogueira, uma permuta em estadia, tô numa estadia chique, falei, por que não aproveitar essa cozinha chique? Cheio de utensílios de inox, entendeu? Ó o fogão de indução, gente, pra fazer uma receitinha pra nós. E vamos fazer esse inhoquinho gostoso de aveia, um negócio assim, não é vegano que a gente vai botar um queijo, uma manteiga, mas que é uma receitinha gostosinha, fácil de fazer e afetiva, porque assim, para fazer aquele acolhimento menstrual, é perfeita. Então venham, venham, vamos fazer essa maravilhosa receita! Olha, gente, essa bancada, pelo amor de Deus! Então vamos aos ingredientes! E para fazer esse inhoquinho maravilhoso inhoquinho, você vai precisar de batatas baroa ou mandioquinha, depende da sua região. Afarela de aveia, tomate pelado sem rótulo, alho, mas também pode usar cebola, tá, minha senhora? Porque a gente tava aqui, entendeu? Comprou o mínimo de coisa possível no mercado, então alho, uma manteiguinha e um queijinho, queijinho gorgonzola, pra dar aquele sabor diferenciado. E aí vai usar azeite, ó o tamanho do azeite do hotel, gente, por isso que a gente comprou manteiga, entendeu? Vai usar azeite, sal, talvez aqui, ó, ervas da Provença. E é isso! Então vamos começar agotando as batatas pra cozinhar, foi a minha maravilhosa assistente do dia de hoje. Juliana, venha da mãe para as queridas! Pode ser oi depois? Mas não, pera, porque tem que filmar o processo! Ah, entendi! Eu sei, não sei, me ajuda o seu negócio! O que tem que fazer? Era só dar o olho e não ficar água ali! Ai, meu Deus do céu, que vergonha! Aí começa descascando as batatas, vou usar 4 batatas. Ela tá tão suculenta que tá até, tipo, espirrando a minha cara no liquidinho. Tá bonito de ver isso aí, em vigor, menina, é fome? É, é pra essa? Menina, uma faca boa! Olha aí, olha que beleza! Ficar grosseiramente pra pôr pra cozinhar. Aí já vou pôr um pafer aqui na água. Pera, pera! Ai, caralho! Esse tá grande, tá? Tá, tá grande. A minha mulher é muito exigente, exigente. Pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, abençoa essa receita. Você tá uma Ana Maria Braga. Não é! Enquanto a batata tá cozinhando, eu vou fazer um molho. Fazer um molho basicão, assim, ó, basiclássico. Alho, tomate melado, manteiga, que ninguém é de ferro aqui. E nem vegano, no caso. É que tem o azeite, mas, né, tem um burpe, um burpe de azeite, entendeu? Um burfinho de azeite, gente. Vou até focar no azeite. Mino, azeite. Gente, olha o azeitico da Polly Pocket. Que parece aquelas comidinhas miniaturas. Vocês já viram aquelas comidinhas miniaturas? É o azeite da Gigi. Olha, olha o azeite da Gigi. Olha o Gigi, seu azeite. É um azeitinho de Gigi. Focando a Gigi. Não tá focando. Beijo na Gigi. Olha a Gigi. Focando seu azeite. Vai tá lambeira. É melhor lavada. Molho? Vai, já fiz a molho uns três. Três só? Três grandinhos. Quatro dentes de alho, viu, minha senhora? Ai, você tá pegando ali, minha senhora. Quatro dentes de alho. Bem picadinho. A batatinha, eu vou até tampar pra ficar melhor. Você não deu um oi oficial pra câmera. Você pode dar um oi oficial. Pega esse enquadramento diferenciado do alho dela. Vou tirar aonde tá machucadinho. Aí já piquei. Agora vou dar uma repicada boa. Agora com o alho já picadinho, vou fazer um molho. Molho simple. Bem simple. Usa panela de indução, gente. Eu tô com medo. E aqui a gente vai... Sete. A gente vai refogar, né? Sete. Ah, é o fogo... Mede pra alto. Então a panela já tá quente. Eu vou colocar a manteiga. Só tem essa colher aqui, gente. Não tem colher de pau. Vocês acreditam nesse negócio? Vou colocar aquela manteiga. É bom de tamanho de manteiga? Tá bom. Já vai no alho dela. Ah, é só dar uma refogadinha. Meu Deus, gente do céu. Tá queimando já. Ah, eu vou jogar logo esse tomate. Tô nervosa. Nervosa. Não sei mexer com panela de indução, entendeu? Tá lindo. Ah, vai pegar o seu som. Tama tudo. Aquela aguinha na lata pra pegar o restinho do que sobrou. Eu geralmente eu pico o tomate pelado antes. Pica? Você vai picando na panela? Ah, é aqui, ó. Na colher. Ele fica rústico. E aí, você acha que é um salzinho pra terminar de soltar essa água? Salzinho. É, né? E essa é a erva da Provence? Ah, vamos investir? Vamos, vamos. Porque já vai no sal, né? Já tem sal. Então eu vou colocar ela antes. Vamos de ervas da Provence, gente. Aqui, ó. Utilizando tudo que esse hotel tem pra oferecer, ó. E pelo cheiro, a mandioquinha já tá no grau, Mani. Já tá no grau. Vamos provar. Vamos ver se tá bom de sal. Que tal? Não, tá bom de sal. Bom de sal? Não. Pouco sal? Pouco sal. Vai mais nesse ou vai no sal agora? Ah, bota esse aí. Vamos investir. Chique. É sal rosa. É, acho que é um sal chique. Me lembra apontador isso aí, não lembra não? Sei lá. Uma memória afetiva da época da escola. É, me vem um negócio de terceira série, assim. Eu adorava apontar lápis. Você ficava apontando os lápis sem usar, só pra poder tirar os bagulhinhos? A florzinha de madeirinha do lápis? Com certeza. A gente comercializava isso. Eu sei. Saíram florzinhas contínuas, sabe? Sabe o que eu comercializava na escola? Eu limpava a borracha das pessoas. O quê? Aí eu falava assim, aí você me dá um real e a gente só borracha. Como assim? Aí eu ficava apagando assim num papel. Apagando a borracha? Aham, sabe? Tipo, apagando a borracha. Aham. Nossa, que job. Bom, eu gostei. Eu acho que não chegava um real não, era tipo 50 centavos. Um real na minha escola era um pão de queijo e um copo de coca. É, job de 100 centavos. 50 centavos, é. Eu acho que tava muito só, viu, amor? Eu acho que... Dá um joinha no vídeo, querida. De mandioquinha, chega, tá quase virando sopa. Desligar, tem um botãozinho. Tô curtindo, uma discotecagem, uma vibes. Uma coisa, diferenciada. Escorre? Vem que esse corredor é muito essencial, né? É, um macarrãozinho, quase pra... É, um macarrãozinhozinho. É, tô interferindo aqui no seu tomate mostro. Fica doce. Nossa, bem, ela passou do ponto. Mas tudo bem, é tipo... É, mistura de quimenta, você acha? Que a aveia vai dar aquela liga. A de quimenta. Ah, pode ser, pode ser. É, precisa roe aí, meu amor. Pode sopar? Pode. Bota as batatas, a panela. Colocar um pouquinho de sal, que ela vai terminar de soltar o vestido de água dela. Que vai dar uma liga com a aveia. A gente já amassa. E o sal já tempera. Aí vai dar uma salgadinha, fazer um purê. Ou já bota a aveia antes? Já põe a aveia antes, ela vai dando a liga. E bota quanto de aveia? Vamos no olho. Coração mandou. Coração mandou, é intuitivo. E é importante ser farelo, né? É importante ser farelo, porque fica a texturinha melhor, né? Tipo, dá pra fazer com flocos, mas farelo dá uma liga bem melhor. Tá bom. Que bonitinho. Mais um chiquinho de aveia, tá com bastante mandioquinha. Nossa, eu juro pra você que se eu fizesse sozinha, eu ia colocar muito mais. É, a mandioquinha vai esfriando, ela vai ficando dura, depois na hora de fritar ela fica seca. Entendi. E aí vai botando de olho até dar o ponto? É, é que é isso, tipo, tá bem purezinho ainda. E porque tá muito quente, sabe? Quando ela vai esfriando um pouquinho mais, ela vai ressecando um pouco. Toda a água que ela acabou perdendo no cozimento, né? A gente quer chegar num ponto parecido com um ponto de nhoque mesmo. Tem bastante pedacinho ainda. Aham, tá bem quente também, né? É, tipo, o ponto é quase esse. Porque a gente vai depois colocar queijo e bolear. Fazer umas bolinhas e fritar na manteiga. Mas assim, o ponto tá quase esse. Eu não sei se é porque tá quente. Uhum, deixa eu esfriar um pouquinho então. Deixa eu ver esse molho. Hum, tá um pouquinho... Ah, pode ficar mais tempo aí. Só me deixar no 7. Eu gostei do 7 pra molho. Eu senti no meu... Então, eu coloquei no 4, por isso que eu li. Ah, tá. Meu coração diz que pra molho o bom é 7. É 7, é um número extremamente espiritual. E o 8 é do dinheiro. É. Eu era tudo agora. Ai, gente, viu? O negócio da numerologia fica a dica aí pra você, viu, minha senhora? Tudo que eu vou dar de orçamento, eu boto ou um 8, muito presente, ou eu faço a soma de todos os números da 8. Fast job pagando o quanto eu pedir. É sério, eu vou falar com você. Olha, gente, a senhora Juliana colocou mais aveia, porque não deu ponto, né, Bem? Não deu. Tá esfriando e tá quase chegando no ponto. A gente usou seguramente uns... umas 100 de 10 gramas. E assim, tá dando ponto, ó. Fica um purê meio pesado, assim, sabe? Hum, que dá pra enrolar. É, mas isso é um ponto meio... Tá vendo, ele não é muito elástico. Hum... Gostou. Já dá pra comer cru? Dá, tá cozido. Ah, pode crer, né? Quanto mais frio, mais fácil. Entendi. Vem mergulhar sem nada na mão, que depois a gente vai bolear, né? Olha! E aí eu vou colocar um queijinho dentro. Hum, né? E aí tá gostoso. É muito linda, ela é muito linda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Juliana! Se inscreve no canal! Enquanto tá esfriando ali, você vai cortar o queijinho? Vou, porque a gente vai rechear e depois a gente vai ralar. Hum... O queijo é um gorgonzolinho. É um gorgonzola delas. Eu mais ou menos corto assim e faço quadradinhos. Não precisa ser grande, sabe? Uhum. Aqui a gente vai fazer mais ou menos na proporção da bolinha. Os quadradinhos. Os quadradinhos. Dá pra fazer com qualquer queijo, né? Tipo, queijo meia cura ou não fazer com queijo. É que fica gostosou. Uhum. Mas dá pra não. Dá pra fazer vegano. É, dá pra fazer vegano. Vai passar a manteiga na mão pra não grudar? Passar um pouquinhozinhozinho, só porque eu vou fazer em várias vezes, só pra evitar mesmo. Eu gosto de fazer maiorzinho assim. Tipo, não tá elástica a massa, isso é bem importante. Uhum. Um quadradinho com a gorgonzola. Hum. No meio da massinha. Rechadinha. Aí faz uma bolinha. Uma bolinha. Rechadinha. Ai, que linda! Tem alguma técnica especial? Não. Simple. Simple. Tipo, a aveia dá toda a estrutura que a massa precisa. Tipo, uma massa tradicional, que é óleo, farinha. A aveia faz esse trabalho muito bem. Ai, eu sou muito aveieira, muito farinha. É mesmo? Eu acho que combina muito a aveia com mandioquinha, você não acha? Mais que com farinha, eu acho que farinha. E ele é mais simples de fazer do que o nhoque de batata, bem mais. Tá muito linda nessa cozinha. Olha, o molho já tava bom. Só dei uma acertadinha na água pra ele ficar no pontinho. Molhão, bonitão. Olha, passa uma manteiga na mão. Uma bolinha de um tamanho mediano. Pega um queijinho, bota dentro. Faz trouxinha e faz a bolinha. Não tem dificuldades. Eu tava de zero dificuldades. Nossa, eu tô passada. É muito fácil. É muito massa. Juliana me conquistou com esse nhoque, gente. Hum, sobre. Chegou na minha casa, me fez esse nhoquinho. Eu falei, toma, toma todo meu coração. Menina vai render nhoque para uma vida. Vamos levar mais uma coisa. Ela é vinha, ela é vinha. Tô gravando o celular, que acabou a bateria da câmera. E aí pra carregar, era um raio, um pininho. Que não trouxe adaptador. Então agora a gente vai fritar os nhoquinhos. Juliana está colocando uma colherzinha de manteiga na frigideira. Olha essa colherzinha, gente. Manteiga de leite de jantar. É, manteiga de búfala. Mó doideira, diferenciada. Ela é menos gordurosa, né? Mais clarinha. Os nhoquinhos todos já boleadinhos. Coloca tudo pra dar uma douradinha. Não muito, porque aí perde a temperatura. Ela pode abrir o seu postar. E aí frita, tipo assim, dos dois lados? Ou você ficou virando ele? Eu vou virando, porque não é uma fritura por imersão. É tipo uma selagem, sabe? Tipo dar uma grelhada. É pra criar uma casquinha. Tipo, nem precisaria. Dá pra fazer com ele assim, mas a aveia... Porque a gente colocou a aveia na mandioquinha quente. Então ela dá uma cozinhadinha. Solta o amidinho dela. É pra dar uma textura essa fritadinha. Porque aí fica cremosinho dentro. Queijinho, aí uma crostinha. Aí o molho. Ih, tô dando um pouquinho. Mas tá vendo? Uma crostinha. Nossa, eu tô vendo. Pelo amor de Deus. Tá, querida? Dentro que a gente tá de repente. Ai, graças a Deus. Vai virando tudo. E se você der aquela chacoalhada chique assim, na... Assim, isso. Funciona? Então. Eu geralmente faço uma de crepon, né? Eu faço assim e sei... Não vai ficar crosta em tudo, porque ele é redonho, né? Não é quadrado. Se tivesse uma salviazinha também na manteirinha, dá uma saborizada. É, gente. Sabe, essa mulher... Pelo amor de Deus. Eu não dá conta. Mas é mais linda. Sabe cozinhar, sabe? Inventa a receita. Pelo amor de Deus. É verdade. Essa receita é minha. Original Julianner. Já tá colocando no prato. É orgulhosa, né? Ele não desmanchou. Fica perfeito. Tipo, meu, mandioquinha. Mandioquinha é tudo. A Juliana fazendo... Tipo, na fumaça pra fora, gente. Deu uma fumação. Quase que não tem janela nesse lugar. Ali, ela faz o exaustor dela, entendeu? Não tem tomada de carregador, mas sem exaustor dela. E aí eu peguei um pra provar, só pra dar uma provadinha. Gente do céu. Não, não, não. Minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai fazer o empratamento e colocar uma ruculinha. Ainda faz uma diferença, a ruculinha. Faz. Ela dá um sabor mesmo, não é só problema. Fica mó delícia. Olha, cuidado. Cuidado, porque aí quando você pega uma colher aqui, você pega uma folha de rucula com minhoca e molho, vem tudo. Ai, pelo amor de Deus. Queijinho. Nossa, que absurdo. Minha, nossa senhora. Ai, eu... Não, pode molhar um parmesão, pode não rolar queijo também, nem dentro, nem fora. Nossa, esse honestão tá chique, hein? O honestão requintado delas. O burpe. O burpinho. De azeite. Um molinho de azeite que as folhas tem. Que isso? Não. Pega esse nhoquinho de mandioquinha e aveia recheadinha de gorgonzola com rucula, molhinho. Receita dela, minha namorada. Sabe, esse aqui é o nhoquinho que você vai fazer para conquistar a sua gata, entendeu? Foi o que a Juliana fez. E assim, pelo amor de Deus, você tá fazendo de novo, gente. Sério, sério. Agora eu vou provar, porque eu tenho um satáxido aqui. Um absurdo, olha isso, que absurdo. Vou colocar uma ruculinha aqui. Sabe, não é isso? Hum. Tá gostoso? Nossa, já é uns cachorros. Gisele, Gigi? Gigi, vem pra mim. É jovem, gente. Ela vai roubar o seu rinho, cuidado. Ai, ela deu uma lambidinha. Deu uma lambidinha. Deu uma lambidinha no garfo, no garfo. Pode lembrar. Tá gostoso, filha. O molhinho de tomate tá, assim, uma delícia. Esse aqui, mano, vocês têm que fazer para vocês entenderem o quanto ele é gostoso, assim. Tipo, só imaginando, não dá para ter noção. E aí, com a rúculazinha. Nossa, a rúcula dá... Põe a rúcula quando você fizer, viu, minha senhora? Não deixa de pôr a rúcula, porque a rúcula dá todo um toque especial. E assim, o queijinho gorgonzola também, pelo amor de Deus, vai cair de novo. Façam. É muito gostoso, sério. Juliana tá falando com manjericão, caso não tenha rúcula, também é uma alternativa. Mas a rúcula é muito especial nesse prato. Não sei se você tem alimentado a melhor receita de joaquinho que existe. Ah, eu conquistei você, né? Uhum. Objetivo cumprido. Aprovado. Nunca desatronou. Tem isso. Então, essa foi a receita do joaquinho, de batata baroa, com aveia, da Juliana. Espero que você tenha gostado dessa receita. Espero que você faça aí na sua casa, viu, minha senhora? Não deixe de fazer, não. Isso aqui é sabor, é facinho de fazer e conquista corações. E um beijo, querida. Tchau. 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 Amém.